Estamos de volta. Os deputados distritais aprovaram em segundo turno um auxílio emergencial no valor de 408 reais para pessoas carentes aqui do DF. Vitória Mello tem as informações para a gente ao vivo. Vicky, quem é que recebe? Oi Felipe, boa noite a você, boa noite a todos. A quantia deve ser paga até dezembro deste ano ou enquanto durar a pandemia. O benefício é para aquelas famílias que tem renda de até 550 reais por pessoa, mas a renda total familiar não pode passar de 3.300 reais. O usuário também precisa estar inscrito no Cade Único ou incluído nos sistemas eletrônicos vinculados à assistência social aqui do DF. Ano passado, o governo do Distrito Federal chegou a criar um auxílio de 408 reais, mas o socorro ficou restrito às famílias que não tinham acesso a outros benefícios. O novo projeto aprovado na Câmara Legislativa não tem essa limitação. Os valores repassados não serão computados como renda para cadastro em outros programas sociais. Agora o PL segue para o Palácio do Buriti e cabe ao governador Ibanez Rocha sancionar ou não essa proposta, Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Vamos ver se o Ibanez sanciona na íntegra, né? Talvez limite o acesso a esse benefício às pessoas que estão recebendo outros auxílios, por exemplo, do governo federal. Muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado.